E agora, mais um pouco da qualidade e beleza da Porto Belo Shopping Alto da 15. Nós estamos num apartamento de 80 metros quadrados, num bairro nobre de Cubritiba, de um jovem casal. As linhas trabalhadas foram as linhas retas, num estilo mais moderno, mas com alguns toques, num estilo específico. Como, por exemplo, a pastilha da Porto Belo, utilizada na cozinha, que é a pastilha Dote, que tem um leve ar retrô. Juntamente com o piso, que remete ao cimento queimado, a gente conseguiu essa composição moderna com um toque retrô da pastilha. E esse foi o ponto focal da composição. O ponto de partida foi a integração da cozinha com a sala. Então, a gente abriu a parede divisória e fez dessa parede um balcão, que serve tanto como uma mesa de refeições, quanto um aparador ou um buffet para mesa de jantar. Utilizamos tons de madeira, o vidro bronze e o granito preto para compor com a pastilha, que tem tons de cinza e branco. A Porto Belo oferece um showroom diferenciado para o arquiteto. No showroom constam até várias exposições com vários tipos de paginações. O material é de alta qualidade e o atendimento é de excelência. Integrado com a cozinha, nós temos a sala de estar, que tem um painel com iluminação, diferenciado. O projeto iluminotécnico faz toda a diferença no resultado final do projeto de interiores. Então, a gente trabalhou com linhas retas no gesso, fizemos alguns recortes e inserção do LED, que proporcionam um cenário agradável e diferenciado para cada situação. A Porto Belo está presente nesse projeto também no banheiro do casal. Com um porcelato no piso, dando sequência na parede e algumas inserções de pastilha, formando um desenho moderno e atual. A ideia era ser um banheiro claro, numa composição mais ampla e mais moderna. Por isso, o tom ficou off-white, branco sobre branco. Trabalhamos também com um mármore claro, fazendo a vez da composição moderna, seguindo a mesma linha. O casal chegou até mim com uma preocupação de ampliar o espaço, que é um apartamento relativamente pequeno, mas que comportasse em todas as suas necessidades. O mercado oferece uma gama de materiais, uma gama de opções, que o arquiteto tem o dever de direcionar o cliente para que o projeto fique com o seu perfil, com a sua expectativa, tenha a sua expectativa atingida no final. Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realiza a decoração dos seus sonhos com roda exhibition é